Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos muito bem, é sábado, o Léo foi trabalhar, hoje ele vai trabalhar praticamente o dia todo e eu vou começar a mexer em mais um espaço aqui em casa, mas que senão não evolui a repaginação desse apartamento, tanto em imobiliário quanto em pintura, renovar. Eu tinha pensado em mexer na cozinha porque eu queria mudar os armários ali, até porque os armários não irão ficar na cozinha, mas vocês vão entender o porquê, só que onde eu queria colocar o armário não vai funcionar para nós, porque vai ficar os interruptores da cozinha e do corredor atrás do armário, e aí não é prático. Então já abortei a ideia, eu estava bem empolgada para mexer ali, mas não deu. Como eu tenho muitas outras coisas para fazer aqui, eu vou, tenho que começar a fazer, porque senão não evolui, que nem eu falei. Eu ia começar a mexer na lavanderia, mas para eu mexer na lavanderia faltou uma pequena emenda para eu fazer o ajuste do encanamento da água ali do banheiro. Resumindo, parei por ali porque a rosca é maior do que a que tem na parede, então eu preciso de uma emenda. Não deu tempo de nós ir comprar essa emenda, porque a gente teve vários compromissos essa semana, então a lavanderia está estacionada. Poderia começar a fazer as prateleiras? Sim, mas hoje o tempo está nublado aqui, a lavanderia fica um pouco escura e eu estou lavando roupa, então abortei a ideia. Vou mexer aqui, nesse corredor, porque eu tenho três projetos para aqui e vou começar a fazer um hoje. Não vou concluir porque é demorado e eu preciso de alguns materiais extras que eu não tenho, eu vou ter que comprar. Como eu tenho três projetos para fazer aqui, um é melhorar esse espaço aqui. Eu acredito que eu vou manter esse armário e esse também painelzinho que está aqui, só que eu vou melhorar ele, adequar ele para combinar com a decoração do apartamento, né? Para padronizar com as cores que eu defini. Talvez eu mantenha esse armário, talvez eu tire, vamos ver, né? Ali no canto eu vou criar uma chapelaria. Eu sempre achei lindo a chapelaria. Na casa lá no Brasil eu não tinha espaço para ter, até tinha o espaço, mas o espaço que eu tinha no verão era muito quente. Então não ficava bacana, né? Deixar as coisas ali e acabar queimando no verão. Mas aqui eu tenho espaço e eu preciso fazer uma chapelaria. Aqui a gente usa muito mais casacos pesados no inverno porque é mais frio, né? É mais frio do que a região que eu morava no Brasil. A gente nem usava casaco pesado lá. Então eu vou criar uma chapelaria do zero. Eu poderia comprar os móveis prontos? Sim, claro que sim. Mas eu não quero. Quero eu fazer. Por quê? Porque com o tempo, quando eu enjoar, eu posso modificar. E se eu comprar um móvel, eu vou ter que me desfazer do móvel ou readequar ele. Então por isso que eu prefiro fazer as coisas. Que quando eu enjoo, eu posso mudar o layout e eu não vou perder o material que eu usar. A minha ideia é muito bacana do que eu vou fazer aqui. É simples, é algo super fácil de fazer, com madeiras mesmo. E que eu tenho tudo em casa, por sinal. A parte da construção do banco. Só vai ficar o detalhe na parede e os acabamentos do banco que eu tenho que comprar as madeirinhas. O próximo espaço que vocês vão ter transformado é esse corredor. Como eu falei, aqui ainda tem que, depois que eu vou fazer os móveis, depois vai entrar as guarnições. São as guarnições das portas, os rodapé. Mas isso é a última coisa que eu vou mexer. O espelho ali é preto ao redor. Como aqui eu não estou usando elementos pretos, eu vou pintar ou envelopar a madeira. Para ficar tudo combinandinho. E aí vamos lá, né? Começar a fazer o banco. Primeiro eu vou medir. Eu tenho a madeira ali de 30 centímetros de profundidade, que é o que eu preciso. Só que ela não está no tamanho adequado aqui. Então eu vou ter que cortar. Eu vou cortar com o serrote mesmo, não vou usar a serra porque hoje é sábado, as pessoas estão em casa. Vou respeitar, né? Não fazer barulho em excesso para não perturbar os outros. Então vamos começar a criar o espaço na nossa chapelaria aqui no canto. É aqui que eu vou criar. Onde fica essa cadeira. Essa cadeira é provisória aqui, né? Só para a gente sentar para calçar os sapatos. Então é aqui que eu vou criar a nossa chapelaria. Vai ficar um espaço muito bonito aqui, muito bacana. E simples de fazer, que vocês também podem fazer na casa de vocês. Acho tão bonito a chapelaria, como eu falei, eu sempre quis ter. E agora eu tenho a oportunidade de ter um. Como vai ser refeita a elétrica, então vai ser trocado isso aqui. Aquela tomada, esse aqui vai sair dali. Então não vai me atrapalhar em nada essa parte aqui. Esse sai porque é o ventilador da sala. E eu não vou ter ventilador de teto na sala. Eu vou colocar um lustre, uma coisa bem bonita. E não quero ventilador, eu não gosto de ventilador. Então eu vou, isso aqui nós vamos eliminar. Então vamos começar. Vamos começar medindo exatamente a medida que eu preciso. Lembram da prateleira que tinha lá no canto? Então, lembra que eu falei que eu ia usar as madeiras? É aqui que eu vou usar uma delas. Eu já usei um pedaço lá no quarto dos meninos. E aqui eu vou usar a outra agora. E mais pra frente tem os projetos da lavanderia. Também serão usados as madeiras dali. Reaproveitamento. Peguei minhas pré-ferramentas aqui. Ele não vai ficar exatamente do tamanho da parede. Porque como eu falei, aqui vai a guarnição dessa porta. Então eu tenho que reduzir aqui um porcentual. Que eu acho que vai ser de uns... Oito centímetros a menos que eu vou deixar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Laomi comprou esse serrotinho aqui. Acho que pagou 7 euros. Esse serrotinho aqui, a proteçãozinha. E vamos ver se é bom. E aqui na sala tá sendo por hora o nosso depósito, nossa área de trabalho. Tá mó bagunça isso aqui. Mas eu não me importo, porque logo logo isso aqui vai tá tudo no seu lugar, tudo arrumadinho. Agora que eu vi que eu vou ter que trocar de chinelo, porque senão eu montei meu chinelinho quentinho de sujeira. Pronto, chinelo trocado, vamos começar a cortar. E aqui é tudo na base do improviso. Dá pra não cortar o banquinho. Cortei a tábua, não é muito fácil de cortar na mão. Mas consegui. Agora eu vou medir mais ou menos aqui como é que eu quero, pra ver se eu vou precisar furar. Mas eu acredito que nas duas pontas eu vou usar o mesmo furo anterior. E talvez aqui, no centro, eu vou ter que furar pra colocar parafusos novos. E eu tenho que fazer um rebaixo pra que o parafuso não fique em cima e acabe que fique desconfortável. Ou então, acabe puxando o fio das nossas roupas quando sentar ali. Talvez eu nem precise colocar essa no meio. Ficou bem firme já. Mas antes de parafusar, eu vou lixar, dar uma boa lixada aqui, aqui, pra ficar bom. Se eu colocar uma aqui, aí eu tenho que colocar outra aqui. E visualmente eu acho que não vai ficar bacana. Vai ficar muita repartição. Assim também eu não curti. Eu acho que não ficou bacana com esse pé no meio aqui. Talvez eu coloque uma travessa na parede lá pra fixar o centro. Só uma travessinha. E vou fazer desse jeito. E aí eu sento pra ver, né, se aqui no meio corre o risco de afundar. Mas eu acredito que não. Então, vamos lixar agora pra daí eu montar. Peguei as minhas lixas e vou lixar na mão, pelo mesmo motivo, pra não fazer barulho. É, pros vizinhos hoje. Eu tenho a lixadeira que tá ali, mas não vou usar ela. Vou lixar na mão mesmo. E eu gosto, já faço um exercício. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí eu pego o serrote, deixa eu virar pra vocês verem, deixo ele assim certinho, firmo aqui, pego o serrote e corto aqui. Pronto, ó, cortadinho, ele fica bem retinho e aqui essas rebarbinhas eu vou passar lixa pra deixar bem acabadinho, bem bonito. Aí vai ficar cinco assim, né? Um pra cada um e um extra. Sempre tem que ter um extra. Essa ferramenta é maravilhosa e o acabamento fica muito bom. Agora eu vou passar uma lixinha aqui. Aí eu vou cortar a madeira que eu preciso de um metro e trinta. Eu comprei dessa aqui, ó. Também bem sequinha já, bem clarinha. E com o tempo ela vai ficando a cor natural. Ela não fica tão branquinha assim pra sempre. Ela vai amarelando por causa da luz. E fica nesse resultado aqui que eu acho muito bonito. Aí eu vou cortar um metro e trinta aqui bem certinho pra colocar os ganchos aqui. Assim eles vão ficar. Aqueles que é quase sete euros, ele tem um metalzinho aqui dentro que você gira. Coloca o parafuso por trás e gira aqui. O Léo até comprou. Aí tem que fazer o furo aqui, escariar, colocar aquele metalzinho aqui dentro pra firmar o parafuso. Eu fui fazendo um até aqui, ó. Eu achei que vai dar muito trabalho pra pouca coisa. Então eu abortei essa ideia. Se mais tarde o Léo quiser fazer outros ganchos pra mim nesse método aqui, ok. Eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pré-furo aqui, bem no meio. Vou furar minha madeira e vou encaixar aqui o parafuso. Perfeito. É assim que eu preciso que fique. Ficando bem firme e tá ótimo. Aí eu já peguei uns parafusos ali pra eu ver o tamanho que eu preciso. E tá perfeito. Então agora eu vou lixar aqui. Vou fazer o pré-furo. Pra nós fixar aqui. Até porque essas madeiras são bem molinhas. Então, é... Não tem porque ficar sofrendo tanto. Ó, pode ver. A madeira vai ficar mais ou menos nessa cor aqui daqui um tempo. É uma cor mais amarelada que eu acho tão bonito. Ela não fica tão clarinha porque essa aqui é madeira nova. Então, com o tempo ela vai amarelando. Então, eu pego uma lixa bem fininha que foi a que eu usei pra lixar o banco e dou o acabamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oi, gente. Já é outro dia por aqui. Esse projeto tá demorando mais do que eu esperava, mas fazer o quê, né? Acontece imprevistos. Ontem eu acabei que não mexi em mais nada porque o rapaz que tá fazendo a nossa parte elétrica veio no período da tarde. Ele é colega do Léo, então eles vêm, fazem o que dá no meio da tarde ali e é assim que vai ser trocada toda a elétrica aqui de casa. Ontem eles fizeram uma parte, amanhã vão fazer outra e assim até terminar. Então, eu acabei que não mexi aqui. Eu cortei as outras madeiras como vocês viram no vídeo anterior. Acabei que não falei como é que eu fixei isso aqui porque o meu microfone pra variar ficou sem bateria. Meu microfone tá descarregando com muita rapidez, eu vou ter que providenciar outro. Mas é bem simples. Então, eu medi aqui a distância que eu queria e eu acabei que eu coloquei seis ganchos porque cinco iria ficar muito longe um do outro e não ficaria visualmente bonito. Aí eu pré-furei, que nem eu falei, tinha combinado pra vocês que iam pré-furar e usei o parafuso pra fixar, né? Você põe o parafuso aqui e centraliza o ganchinho aqui no caso, né? A madeirinha. E parafusa bem no meio pra ficar bem firme e pra ele não ficar torto. E é fácil, ó. Tá pronto. O que que eu vou fazer agora? Como essas madeirinhas aqui são muito fininhas, eu não quero usar parafuso porque eu não quero estragar aqui a frente da madeira. O que que eu decidi usar? Essas colas tudo, digamos assim. É uma cola universal. Que eu vou passar atrás e colar direto na parede. Eu espero que funcione. Eu nunca usei esse tipo de cola, mas pelo que eu andei vendo, funciona, dá super certo. Pra mim vai ser bem mais rápido e vai ficar mais bonito. Não vai ficar furo na madeira. Ela vai ficar lisinha. Aí pra fixar esse aqui, daí sim, eu vou fazer dois furos. Um aqui e outro aqui do outro lado pra eu poder fixar na parede. Porque esse aqui só cola, não vai segurar, né? Aí eu vou colocar esse e por último eu vou fazer a prateleira. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje. Como vocês viram, o Andrezinho não foi pra escola hoje. Ele acordou um pão e um gosto. É, né? Ele acordou meio enjoadinho, tava com muita ânsia. E aí eu acabei que não mandei ele pra escola. E a tarde nós temos um compromisso. Então eu não sei se eu vou conseguir finalizar. E hoje aqui está chovendo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Aí eu coloco o bico. Corto o bico também. Ah não, o bico a gente não precisa cortar, né? Ele já vem furado. E vou tentar ver se... Se eu vou conseguir. Primeiro eu vou colar de baixo. Pra depois colar essas aqui. Vou colar as duas do canto. E depois eu determino a distância das outras três. Um bolo fofo, meu amor. Eu quero fazer o acabamento aqui do banquinho. Mas hoje eu não vou mexer com serra. Eu só vou colar aqui pra eu colocar o gancho em cima. Pra gente já poder pendurar os casacos. Essa madeira aqui é meio torta. Tomara que dê certo. Já peguei a minha companheira de guerra aqui. E essa eu vou ter que furar. A cola não vai segurar ela, eu acredito. Porque ela tá muito torta. Daí força demais e não vai colar. Então eu vou parafusar lá no cantinho. E ali na outra ponta. Tchau. 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 Bom, esse aqui tá colocado. E agora eu vou colocar essas na parede agora. Mas essas eu não vou furar. Porque elas são retinhas. Pelo menos eu espero que sejam, né? A torta era aquela ali embaixo. A torta era aquela ali embaixo. Vou colar a última parte aqui e eu tô dando uma distância de 21 cm de uma madeira e outra. Por hora tá colando. Ela é que nem essa aqui ó, que ela é meio empenadinha, eu tive que colocar um pouquinho mais de cola, mas agora já firmou. Vamos ver essa aqui. Tem umas que cola bem rapidinho, outras não. Então, eu passo a cola, deixo a cola puxar um pouquinho e depois coloco na parede. Nunca tinha usado, né, sistema de colagem, mas funciona. O André tá lá no quarto, tá vendo um pouquinho de tablet. Ele não tá legal mesmo, porque senão ele estaria aqui ao redor de mim. Olha como ficou. Gostei bastante. Ficou bem firme. Vai dar pra ficar pendurando os casacos aqui. E por hora é isso que eu fiz hoje. Essa madeirinha devia ter ficado ao contrário, porque o acabamento aqui não ficou um dos mais bonitos. Não está acabado, né, finalizado, mas por hora já tá bem funcional. Então, já vou pendurar meu casaco aqui. Pra testar. Também tem um casaco do Léo, que já tá todo amassado, por sinal. Ó, é isso que eu preciso, que seja funcional pra nós. Que funcione. Os casacos ficam aqui e aqui a gente senta pra colocar os sapatos que irão ficar aqui embaixo. Agora eu vou dar uma pausa, vou dar uma atençãozinha pro André e vou colocar o nosso almoço cozinhar.